Você está com a voz sem volume e precisando aumentar a sua potência vocal? Ou você está precisando aumentar a sua projeção vocal? A gente vai fazer alguns exercícios nesse vídeo que vão te ajudar muito com isso. Meu nome é Ícaro e você está no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre projeção vocal. Projeção vocal é um assunto muito interessante porque ele envolve algumas crenças que as pessoas têm. As pessoas pensam que para cantar com potência eu já tenho que ter nascido com uma voz potente, ou eu tenho que gritar, eu tenho que berrar, eu tenho que colocar força. E é muito pelo contrário. A força na verdade ela vai diminuir o alcance da sua voz. Por quê? Quando a gente deixa um músculo rígido, apertado, ele ganha espaço, ele ganha espaço no músculo e no nosso caso como os nossos músculos que produzem a nossa voz estão dentro da nossa laringe, eles vão aumentar e vão ocupar mais espaço e vão ficar mais rígidos. Não se permitindo vibrar como deveriam e não liberando o espaço que a gente precisa que seja liberado pro som se propagar e aumentar a nossa potência, a nossa projeção vocal. Por isso a gente vai fazer alguns exercícios aqui que vão trabalhar os nossos ressonadores, exercícios que vão aumentar esse nosso espaço interno e vão trazer essa consciência de projeção com uma voz mais tranquila. É importante que sempre antes de qualquer exercício você faça um aquecimento vocal. Tem um vídeo aqui no canal sobre aquecimento vocal, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo também. É importante que você faça esses exercícios de aquecimento pra preparar a sua voz pra aquilo que tá por vir aqui nesses exercícios também, tá? A gente vai fazer os exercícios juntos, salva esse vídeo pra você assistir outras vezes e fazer junto comigo, tá? Repetir quantas vezes forem necessárias. Beleza? Combinado? Vamos pros exercícios. O primeiro exercício é o exercício do nem, nem, nem. A gente vai fazer esse som bem feio assim mesmo. Como se fosse uma criança birrenta, nem, 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 sabe? Assim, ó, com o nariz assim mesmo e com essa cara. Não vai fazer nem, nem, nem. Não, é nem, nem, nem. Esse som assim. A gente vai com esse exercício abrir os nossos ressonadores da nossa região de nasofaringe ou rinofaringe, como você preferir, tá? São as nossas cavidades nasais. A gente vai ensinar o nosso cérebro a usar esse espaço aí. E pra fazer isso, a gente vai usar um áudio aqui de um exercício de cinco notas. Na verdade, um vocalize de cinco notas. Vou te dar um exemplo aqui de como vai funcionar esse exercício, tá? Vamos lá, ó. Bem estralado assim, bem nasal. Lembrando que os arquivos desses exercícios, eles vão estar disponíveis pros membros do canal, lá na área de membros, tá? Como você faz pra se tornar um membro do canal? Você precisa, primeiro, tá inscrito no canal. Então, antes de mais nada, antes da gente começar o exercício, já se inscreve aí no canal. Clica aqui no botão vermelhinho escrito inscrever-se. Se ele estiver vermelhinho, é porque você ainda não é inscrito. Então, clica em inscrever-se e depois clica no sininho que aparece do lado dele e marca todas as notificações. É só assim que o YouTube vai te avisar sempre que eu entrar ao vivo em alguma aula pra ensinar você em tempo real ou sempre que eu postar uma nova aula como essa daqui que você está assistindo. Então, pra não perder nada, se inscreve aqui no canal. E pra você ter acesso aos arquivos de áudio, a trilha de áudio pra você fazer esse exercício depois sozinho em casa, você precisa se tornar um membro, clicando no botão seja membro que aparece depois que você está inscrito aqui no canal. Clique em seja membro, se torna membro do canal porque assim você vai ter acesso além desses arquivos, você vai ter prioridade nas respostas dos comentários, você vai ter acesso a vídeos exclusivos do canal, você vai ter acesso a gravações das lives e vários outros benefícios que só os membros do canal têm. Eu quero agradecer aos membros do canal que estão me ajudando a trazer esse vídeo até vocês. Vamos lá? Se inscreveu? Vai se tornar membro? Espero você lá na área de membros, tá? Pra baixar esses arquivos aqui. Vamos lá, vamos fazer junto agora o exercício. Só repassando, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nem, 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 tá? Vou repassar uma vez. Combinado? Vamos lá então, hein? Eu quero te ouvir fazendo esse exercício comigo aqui. Deixa eu colocar do início. A gente vai fazer... Faça até a nota que você aguentar, tá? Se você for homem, se você não aguentar uma nota muito aguda, você pode parar onde você aguentar. Se você for mulher, você pode começar da nota que for mais confortável pra você. Combinado? Vamos lá, pessoal. Subiu. Só você. Subiu. Sem forçar, mas precisa ter esse som feio, estendente mesmo. De novo, subiu. Pode abrir bem a boca. Cuidado pra não tapar o nariz, tá? Hum... Nem, 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 nem... Como a criança birreta. Maravilha! Agora o que você vai fazer? Você vai voltar do início a esse exercício. Dá uma descansada, toma um gole d'água. E volta esse exercício e faz ele mais duas vezes, tá? Depois que você fizer as duas vezes, você segue pro próximo. Vamos lá então. O próximo exercício é cantar com um som como se fosse uma cabra. É bem engraçado assim, ó. A gente vai cantar. Sabe uma cabra que não faz? Mé, mé, mé. O que a gente tá fazendo quando a gente faz esse? Mé. A gente tá isolando a nossa voz de peito. Com isso a gente vai conseguir trabalhar com mais força o fechamento das nossas pregas vocais. Isso vai trazer maior projeção. Vai trazer mais som pra nossa voz. A gente vai fazer uma musculação na nossa prega vocal praticamente com esse som. E a gente vai cantar assim, ó. Parabéns pra você nessa data. Tá? Bem estralado assim. É bem feio. Eu concordo com você. Mas é a única forma que a gente tem de isolar uma musculatura. Vamos juntos? Parabéns pra você? Eu vou cantar aqui uma vez. E a gente roda só uma vez juntos. Depois você repete mais duas, tá? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Repete mais algumas vezes. O legal é que você cante... Não precisa ser o parabéns. Eu cantei o parabéns aqui porque é uma música que não vai dar problema aqui no YouTube. Mas você pode escolher a música que você quer cantar. O importante é que você desça alguns tons dessa música pra você cantar de forma... Uma tonalidade mais grave. Pra gente conseguir realmente fazer em voz de peito, tá? Faz isso aí por pelo menos três minutinhos. Mas se quiser voltar comigo e cantar o parabéns pra você. É só voltar do início desse exercício. A gente vai agora pro nosso terceiro exercício. O exercício de trato vocal semi-ocluído. Esse nome bonito quer dizer que você vai tapar a boca com alguma coisa. Você vai pegar um dedo. Você vai fazer um som qualquer, ó. Um som confortável. E vai pegar o dedo e encostar nos lábios, ó. Viu que fez essa bochechinha aqui? Essa é a pressão que a gente quer, ó. E a gente vai fazer isso durante um minuto. Eu vou colocar um timer aqui no celular pra gente fazer isso por um minuto juntos aqui. Tá pronto? Sem forçar. Só preciso dessa pressãozinha aí pra fazer a bochecha. Valendo. Enquanto você faz aí, eu vou te lembrando que esse vídeo precisa do seu like pra essa mensagem chegar mais longe. Então deixa o seu like. Se você ficar com alguma dúvida durante o vídeo, também coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Eu leio todos os comentários aqui do canal, tá? Bora lá. Pode parar e respirar, tá bom? Um minutinho disso a gente vai fazer. Bora. Tô contando aqui. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E lembrando que os membros do canal têm acesso ao arquivo dessa aula aqui, tá? E outros benefícios só pros membros. Bora lá. Opa. Foi. Deu um minutinho. O que você vai fazer agora? Da mesma forma, você vai tomar um gole d'água, descansar um pouquinho e fazer mais duas vezes esse exercício, tá? Eu tenho mais alguns exercícios que vão te ajudar a aumentar o seu espaço de trato vocal. Eu separei todos eles nesse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo. É um vídeo sobre ressonância vocal. Clica nele agora pra gente continuar esse aprendizado, pra expandir o nosso espaço e ter mais projeção e mais volume na voz. Clica aí e te vejo no próximo vídeo. Clica aí e te vejo no próximo vídeo.